O mundo mudou. Novas profissões, novas formas de se relacionar e de se divertir. Por aqui, levamos inovação a sério. Com sustentabilidade, investimos em tecnologia para entregar as melhores soluções energéticas para os brasileiros. Para que você sinta, na sua casa, na sua empresa, toda essa energia. Nós somos a Neo Energia. A energia do futuro. A energia do futuro.